A casa é sua. A gente vai tomar banho junto? É claro que não. O banheiro é logo ali. Obrigada, mas por que você tá fazendo isso? Porque eu sou... Eu sou bonzinho. Vai lá. Nossa, faz muito tempo que eu não tomo banho quente. Ah, isso tá maravilhoso. Fazia anos que eu não tomava um banho assim. Obrigada. Agora vamos? Pra onde? Pro shopping. Pro shopping? Vamos? Meu Deus, nunca me deixaram entrar no shopping. Isso é uma loja de roupa? Divirte-se. Qual que você achou mais bonita? Essa ou essa? Mas quem vai pagar? Relaxa. Eu pago. Não é possível, eu tô sonhando. Oi. Gostou? Você. Tá linda. Obrigada. Você. Foi você que jogou água em mim. Tomou banho, mas continua fedido do mesmo jeito. De que você roubou essa roupa? Eu me roubei essa roupa, me deixa em paz. Tomou banho no esgoto. E a roupa, você achou no lixão? Fui eu que comprei a roupa dela. Algum problema? Como você tem coragem de andar com uma prostituição? Eu tô chocada, mas eu adorei. Pode ficar tranquila que eu nunca mais vou deixar esse pivete te rebaixar do jeito que ele te rebaixou. Como você vai fazer isso? Quem é você? Eu? Eu sou o filho do chefe da máfia.